Não havia lugar pra Maria ficar Maria José, já cansado de andar Não tinha aonde mais procurar O que iria fazer, essa noite então O bebê se reje a nascer Não havia lugar pra Maria ficar Tudo estava tão cheio, o mar e o relém Não havia lugar pra Maria ficar Como então poderá descansar Não havia lugar pra Maria ficar Tudo estava tão cheio, o mar e o relém Não havia lugar pra Maria ficar Como então poderá descansar O homem falou que havia lugar Maria José, já cansado de andar Na pequena Belém, não havia lugar Não havia lugar pra Maria ficar 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 Foi assim que aconteceu Foi assim que aconteceu Os fatores de ordeiras que estavam na cama Aplausos 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 Aplausos